Olá amigos, esse é o canal Erka Bahia, trazendo todas as informações do jogão de bola Bahia e Vitória. E hoje, na Arena Fonte Nova, grande decisão da finalíssima. E sete dias depois, é hora do reencontro, é hora da decisão. Às 16 horas deste domingo, a Casa de Apostas Arena Fonte Nova recebe Bahia e Vitória pela segunda partida da final do Bahia Anão. E antes de mais nada, peço a você, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Em desvantagem, o tricolor está obrigado a vencer. Por outro lado, cabe um empate ao rubro negro para ficar com a taça. Após abrir 2x0 no marcador, 2x0, o Bahia viu aí o Vitória virar o jogo em menos de 30 minutos no Barradão e saiu atrás aí no placar agregado. Para explicar o revés, o técnico Rogério Senne citou o cansaço do time e também a falta de peças no elenco, algo que repercutiu aí negativamente ao longo da semana. É, não pegou bem não, hein? Não pegou bem diante dos torcedores. E para superar a derrota e buscar a virada, não tem outro caminho. Não tem outro caminho que não seja o trabalho. E esse foi o discurso adotado pelos jogadores nos últimos dias para o meia Cauli, que marcou um gol e deu uma assistência no primeiro jogo. Foi o grande destaque do Bahia nesta partida. A eliminatória não está perdida e não deve ser outro pensamento. O Rogério Senne vai contar com o retorno do lateral direito Cicinho, do volante Sidney e também do meia Roger. Em processo de recuperação de uma lesão na coxa, Everaldo é dúvida, mas não deve ir para o jogo. Talvez fique no banco de reservas. Nas arquibancadas o apoio será total, o apoio será imenso, porque todos os ingressos foram vendidos e a torcida promete fazer aí uma grande festa para empurrar os tricolores para esse triunfo, para esse título baiano, que é o de número 51. Em vantagem na final do Baianão, o Vitória não deverá ter mudanças. Isso em relação à equipe que venceu o Bahia por 3x2 na partida de ida no Barradão. 3x2 na primeira final. Com uma semana livre para treinamentos, o técnico Léo Condé, competente treinador do Vitória, conseguiu contar com praticamente todo o grupo, todos os jogadores à disposição, todos os jogadores cubro-negros, apenas com a exceção do atacante Everaldo e também do lateral esquerdo Felipe Vieira. Ambos estão lesionados. Destaca-se o retorno aí do meia Daniel Júnior, que treinou aí normalmente e voltará a ser relacionado, poderá inclusive ser utilizado pelo técnico Léo Condé após seis jogos fora. E como chegaram após o fim do prazo de inscrição do campeonato baiano, teve um prazo para ser inscrito os jogadores, mas o zagueiro Reinaldo, os volantes Luan Santos, Léo Naldi e também o Jean Mota, além do meia Pablo e o centroavante Luiz Adriano, que veio do Internacional de Porto Alegre, seguem aí impossibilitados de atuar na partida. No mais, o Vitória não tem baixas, não tem nenhum baixa a mais para o decisivo duelo que pode marcar o trigésimo título estadual do Leão da sua história. E na última sexta-feira, o dia 6, o técnico Léo Condé, que chegou aí ao Vitória em fevereiro do ano passado e faz um belíssimo trabalho no Vitória, disse que a final está em aberto e a vantagem rubro-negra é mínima. Pode empatar o Vitória, né? O Vitória pode empatar, o Bahia tem que vencer. O treinador declarou que o Leão tentará adotar aí uma postura equilibrada na casa de apostas Arena Fontenova, em busca aí do título baiano, que não vem desde 2017. Exatamente, desde 2017, que o Vitória não sabe o que é levantar um troféu no Bahia, não. Bahia é Vitória, final do campeonato baiano, jogo de volta na Arena Fontenova, em Salvador, que, repito, deverá estar lotada. Hoje, a partir das 16 horas, o árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade e, com os assistentes aí, o Luanderson Lima dos Santos e ele, Carlos Franco de Oliveira. No VAR, teremos VAR, Daniel Nobre Bins, a transmissão desta partida TVE, na TVE aberta e no YouTube também, tá? Quem quiser assistir no YouTube aí, vai estar disponível. Também TVVitória no YouTube. E escalações, provar escalações, Marcos Felipe é o goleiro do Bahia, com Arias, com Canu, Cuesta e Rezende, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli e Luciano Juba, com o Tassiano de Falso 9, o time do técnico Rogério Senni. E o Vitória deve ir com Lucas Arcanjo, Zeca Camutanga, Wagner Leonardo e Patrick Calmon, William Oliveira, Dudu e Rodrigo Andrade, Mateuzinho, Osvaldo e Alejandro. Muito cuidado aí com esse trio aí, hein? Mateuzinho, Osvaldo e Alejandro, o time aí do técnico Léo Condé. Portanto, hoje, a partir das 16 horas, na Arena Fonte Nova, a grande final do Campeonato Baiano 2024. O que você acha, hein, torcedor do Bahia? Qual o resultado? Quem levanta a taça? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia, você sabe tudo sobre o Esquadrão de Aço. Muito obrigado. Joinha sempre, hein? Joinha sempre, não esqueça do joinha. Beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL